Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo, isso mesmo, ainda tô de o ver, mas ontem foi um dia bom pro futebol pernambucano, o Náutico venceu na Copa do Nordeste e assumiu a vice-liderança do Grupo B, foi um bom resultado pro esporte também, vou deixar em tela a tabela aí pra vocês e a gente vai comentar sobre o jogo do Náutico. E também o esporte venceu ontem do Veracruz de 3x1. Começando pelo jogo do esporte, rapaziada, o segundo tempo que o esporte fez aliviou o péssimo primeiro tempo. Eu não saio da partida muito confiante após um 3x1 contra o fraco Veracruz, que o placar em si a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Lá no ano passado a gente jogou com a base, com o Paulinho em campo, com o Ítalo em campo, com o Pedro em campo, com a molecada toda e a gente também venceu de 3x1. E hoje a gente colocou, em teoria, o que tinha de melhor campo e também venceu de 3x1. Agora, o primeiro tempo, rapaziada, Florentin erra demais. A gente até falou ontem na live pós-jogo. Não é nem testagem, é insistência em jogadores que não estão rendendo absolutamente nada. A escalação tem 3 jogadores que é inexplicável a escalação deles. Ezequiel na lateral direita, Denner como meio atacante barra terceiro volante, e Raiva Negas, rapaziada. Esses 3 jogadores, eu falei aqui na live de intervalo, Alô, rapaziada, vou dar uma aula aqui pra Florentin. Ninguém precisa ser treinador de futebol pra saber isso, não. É muito difícil saber que Everton é infinitamente melhor do que Ezequiel? Não, não é muito difícil. É muito difícil saber que Alanzinho, Adrian ou qualquer outro jogador do elenco atual do esporte é melhor do que Denner? Não, não é difícil. É muito difícil saber que Cristiano ou Paulinho ou qualquer outro é melhor do que Raiva Negas? Não é. E ele escalou esse time aí, que foi um erro gigante. Não é à toa que o esporte foi inoperante no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo assim, que sendo bem sério com vocês, eu não lembro de um primeiro tempo tão apático nos últimos 3 anos contra um adversário tão ruim. Porque assim, uma coisa é tu jogar do jeito que foi contra um Flamengo, Palmeiras, Corinthians, na Série A, contra qualquer um, beleza. Agora, contra um time que nem divisão tem, tu fazer um primeiro tempo desse é assustador. Vira o segundo tempo, ele faz a obviedade, faz o correto, faz todas as alterações corretas. Vamos lá. Ele saca aí, no segundo tempo, ele saca os piores em campo, né? Ezequiel é o pior em campo, coloca Everton, que entrou bem e deu assistência. Ele saca também o horroroso Denner pra colocar Blas Cáceres, que deu outra dinâmica, outra movimentação em campo. E ele saca também o ponteiro Raí Vandegas, que mais uma vez, hein, rapaziada? Meu Deus do céu! Ele conseguiu ser péssimo em todos os jogos. CRB, 7 de setembro, Náutico, Retro, e agora, pô, todos os jogos, ele conseguiu ser péssimo. Jogou as 5 primeiras partidas, e nas 5 ele foi péssimo. Então assim, é assustador. E aí, os que entraram, todos eles participaram em gols. Cristiano fez gol, Jarderson fez gol, e Cáceres, rapaziada, como eu falei pra vocês, ele mudou a dinâmica inteira do meio campo do esporte. Ele fez tudo que Denner não tava fazendo. Acertando passes com profundidade, tabelinhas rápidas, curtas ali, driblando, tabelando, outra dinâmica completamente no segundo tempo. Se for pra destacar, o principal ponto positivo dessa partida aí, eu diria que foi Blas Cáceres. Tem tudo pra ser o nosso segundo volante titular absoluto na temporada. Ele e o William Oliveira ali podem agregar bastante. E até ele cumprindo a função de um terceiro homem de meio campo central também, pode ser bastante útil. Eu vi muito valor nessa partida de Blas Cáceres, sendo bem sincero. Bom, os gols do esporte já coloquei em tela aí pra vocês. Primeiro gol aí de Jarderson com cruzamento de Everton. Segundo gol, cobrança de falta de Juba. Esse segundo gol na cobrança de falta de Juba, rapaziada, é uma falta para... Repara aí em tela. É uma cobrança de falta com muita distância. Não é uma cobrança de falta na meia-lua não, viu? É bem distante e ele cobrou muito bem. A bola ia na gaveta, o goleiro ainda fez um milagre. A bola bate na trave e sobra pra Flávio Souza. Bom, o esporte faz o terceiro gol aí também. Agora com o Cristiano, com cruzamento de Sander. Segunda assistência de Sander na temporada. Flávio Souza nitidamente fura a bola. A bola sobra pra Cristiano. Cristiano faz o gol. E o esporte vence de 3x1. O último gol aí da partida foi do Veracruz com a falha de marcação da volância barra de Rafael Thierry. Beleza, tem um desgaste natural do jogo. Rafael Thierry não tava 100%. Tava no último lance da partida já. Rafael Thierry jogou 5 partidas consecutivas os 90 minutos. Então o cara tem um certo desgaste ali já. Acontece. O jogador, acho que foi Braga, ele recebe a bola com muita liberdade. Rafael Thierry não chega, não aproxima, não faz o combate. Braga corta pro meio. Livre, leve, muito solto. Nenhum volante, nenhum zagueiro marcou. Braga finalizou. 3x1, o esporte acabou vencendo aí. E fez o seu dever de casa. O esporte chegou aí na primeira colocação com 6 pontos. Salgo de gols de 8. E o Náutico 2º, Santa 3º e por aí vai a tabela de classificação. Santa Cruz ainda joga hoje. E aí, só um último destaque aí, rapaziada. Novamente, esse segundo tempo que o esporte fez, era o segundo tempo que a gente esperava no primeiro tempo. Que se ele escalasse certo, o esporte jogaria bem. Então, eu diria que foi um segundo tempo de alívio. E não de grandes euforias. Porque é o Vera Cruz, né gente? E o primeiro tempo foi assustador. Então, vamos aguardar aí. Próximo jogo do esporte contra o Souza, terça-feira na Copa do Nordeste. Venceu, vencer, hein rapaziada. Por falar em vencer ou vencer, vamos pra Copa do Nordeste. Náutico venceu do Sampaio Correa fazendo um bom jogo, sendo bem sincero. Me surpreendeu positivamente o jogo que o Náutico fez. Sem Jean Carlos, sem Chiesa e sem Camutanga. Rafael Ribeiro e Carlão jogaram muita bola, o fino da bola. Eu não assisti todos os jogos do Náutico na temporada passada, não. Nem nas últimas duas temporadas. Mas eu assisti uma quantidade muito boa. Pra cravar uma coisa. Talvez foi a melhor partida dessa dupla alisada. Assim, sem pensar muitas vezes. Do que eu vi, não significa que foi o que aconteceu. Mas do que eu vi, disparadamente foi a melhor partida deles. Pra mim passaram muita segurança ali na zaga. Vamos comentar um pouquinho aí do jogo. Mas antes, tabela de classificação. Grupo A. Ah, por que ele tá falando do Grupo A? Porque o Grupo B joga contra o Grupo A. E o Grupo A tem o esporte. O Grupo B tem o Náutico. Primeiro, o Fortaleza empatou ontem com o Ceará. Segundo, o Atlético de Alagoas, quatro pontos. Não foi um bom resultado o Atlético de Alagoas vencer. CSA em terceiro, esporte em quarto, Sampaio Corrêa em quinto. Globo em sexto, sétimo campeonato e oitavo, Sergipe. Ó, essa vitória do Náutico freou o Sampaio Corrêa. Estagnou o Sampaio Corrêa na tabela. Porque se o Sampaio Corrêa empatasse o jogo ontem, o esporte sairia do G4. E todo mundo ali tem duas partidas. Só o Globo e o Sergipe que tem uma. Mas são times que, pô, é muito difícil alcançar, gente. Enfim, no Grupo B. Ceará primeiro, Náutico segundo, terceiro Bahia quarto, o CRB. Essa é a tabela que eu espero. Essa é a tabela que eu espero aí no Grupo B. Ceará, Náutico, Bahia e CRB. Esse é o script aí montado. É um script bem montado, por sinal. Então, assim, foi ótimo pro Náutico essa vitória fora de casa. É porque é um adversário chato e fora de casa, literalmente. E agora o Náutico deu uma sobrevida aí. E com a carruagem de forma natural aí, o Náutico tende a se classificar. Porque ainda vai pegar o Sergipe, vai pegar o Globo, vai pegar o Atlético da Lagoinhas. Então, assim, em teoria tende a fazer, a se classificar, pelo menos, pra próxima fase. Porque os adversários do Náutico na tabela é Sousa, altos. Então, são times mais fracos. Bom, sobre o jogo. Náutico jogou com três volantes. É a primeira vez que eu vi um time jogar com três volantes e conseguir jogar bem os 90 minutos. Porque, de todas as partidas que eu vi nas últimas temporadas, eu nunca vi um time vencer jogando com três volantes. E o Náutico jogou bem. Alan Franco, é... Richard Franco jogando bem pra caramba. Raul Dneu, melhor em campo, fez o gol. E também, de Havan, fizeram uma boa partida. A dupla de zaga do Náutico, a Celanjear também, foi uma partida bem segura. O goleiro, o Lucas Perri. Tem duas defesas fenomenais. Uma na meia-lua, que ele recebe a finalização e faz uma defesaça. E uma outra defesa na cobrança de falta. Júnior Tavares bem na lateral esquerda. No ataque, rapaziada, Evandro deu assistência pra Raul Dne. Legal, mas não fez uma boa partida. Robinho fraco, Leandro Carvalho mal também. Então, no geral, o Náutico fez uma partida tática muito boa. Tecnicamente, em alguns jogadores, muito abaixo. Mas um primeiro tempo que o Náutico abre o placar. E um segundo tempo que ele soube suportar bem a pressão. Principalmente ali também, no lado de Pimentinha, que bota um fogo arretado, literalmente. Bom, rapaziada, é isso. O Náutico venceu. Boa partida aí da tática do Náutico, principalmente. Talvez esse seja o melhor conjunto pro Náutico na temporada. Três volantes. Jean Carlos como meio atacante, quando ele tiver 100%. Chiesa, junto com o Leandro Carvalho, um 4-3-1-2, talvez seja a formação ideal aí pro Náutico nesse início de temporada. Beleza? Porque Evandro não fez uma boa partida mais uma vez, apesar da assistência. Beleza? Deixa o teu like aí. Comenta o que é que tu achou. Te inscreve no canal e ativa o sino. Aquele abraço aí pra todo mundo. E tamo junto. Valeu.